Tem grafite, tem dança, tem música e batalha, tem muita batalha. O 4º Festival Repense reuniu no Centro Cultural Martins Sererê 32 MCs que mandaram muito bem na rima. Amanda, o que essa edição do festival traz de novo para os goianienzes? Primeiro ponto é a fomentação de todos os elementos do hip hop unificado em um só evento. Então acontece no grafite ao vivo, para o pessoal estar acompanhando, DJs fazendo toda uma ambientização. E as apresentações dos grupos, as feirinhas, a batalha que é o queridinho, que é o que atrai as pessoas não só de Goiânia, mas do entorno dela. Iná, me explica o que é uma batalha, como ela funciona. Uma batalha é uma competição de rima e aí existem modalidades de sangue e de conhecimento. Na modalidade de sangue você tem um tempo determinado, por exemplo, 30 segundos para atacar o seu oponente e ele também tem 30 segundos de volta. E a batalha de conhecimento, os dois competidores têm que discorrer sobre um tema específico e quem se sair melhor na estrutura de rima, métrica, flow, ganha. E tem os jurados lá para estar atento a tudo isso, se a rima está bem encaixada, se não é uma rima com vários suportes repetitivos, se é uma rima bem construída, se ela traz referências e se essas referências são legais e se elas dialogam com tudo que o movimento pede. A batalha é uma disputa, né? Mas nessa disputa pode tudo? Não, não pode. É uma disputa, mas ela é embasada no respeito. O rapaz ele está ali rimando, mas ele tem que respeitar o outro, porque a questão ele é se divertir. Aqui como jurado, o que você avalia para dar uma boa nota ou uma nota baixa? Eu avalio dicção, avalio se o rapaz conseguiu manter a linha de diálogo dele, o respeito, se ele conseguiu falar o que ele queria dizer, mas de uma forma que respeita o pessoal que está ali. Como é o espaço da mulher dentro do movimento hip-hop e principalmente dentro das batalhas? Não existe o espaço da mulher como não existe uma série de outros espaços de corpos de gênero. Esses espaços têm que ser realmente tomados, reconquistados e daí existe a possibilidade de a gente fazer discussão nas batalhas, apresentar as nossas ideias e com o tempo ir tomando posse. O hip-hop é um movimento que surge da diáspora, então ele ensina para a gente como se portar, como viver, como olhar para as nossas referências passadas e como se colocar e entender melhor o que a gente quer para o futuro também. E aí